É, loucos sapones, aqui é a Laura MLP Leal E hoje, eu e a minha irmã Viemos trazer pra vocês Um compilado de memes da internet Versão MLP Agora, divirtam-se com o vídeo Serão No campo Pois o Senhor Nosso Deus Vem alimentar Para nossa alegria Para nossa alegria Para, Sueli Estamos aqui na cidade de Ponyville Hoje uma coisa inusitada acontece O meteoro está se aproximando da cidade de Ponyville Nossa Acabou de acontecer uma grande explosão no Mercadinho Big Bom Vamos lá ver É a grande explosão de ofertas no Mercadinho Big Bom O gerente ficou maluco Desconto de até 20% Sabe? Empenho e rebole Toda delícia Toda gostosa Eita, Giovana Mãe, o forninho caiu O que você mais gosta de comer na universidade? Um calzone assim Pão de batata E outras coisas Oi, Little Dreams Você me presta uma caneta? Ah, claro De que cor? Ah, não Não ouse Caneta azul Azul, caneta Ah, menino Hoje você vai ser aqui Caneta azul Azul, caneta Ai, eu estou com fome Ah, então o que você quer comer? Acho que eu quero um... Olha o pastel Baratinho, baratinho Só 15 conto Vem o Marcos Descendo o morro da vossa velhina Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos Taca-lhe pau Taca-lhe pau Taca-lhe pau Taca-lhe pau Mas é o Marcos, velho Hoje vão ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo É o seguinte Você tem que pegar um palito de fósforo E respalda essa camada preta que está aí na ponta É enfiá-lo num buraco feito no cepa da madeira Já acabou, Jessica E por último E não menos importante, gente Esse meme não está na internet Porque aconteceu aqui Na minha casa com a minha família Que a gente estava jogando num jogo ali Que você tinha que escrever o nome da música Para ganhar o jogo Só que aí a minha prima Imagina, elas não estavam sabendo o nome da música Aí a minha mãe fez isso Vai, gente Fala qual o nome da música É balada boa Já falei É tchê-tchê-rê-rê-xê-rê Você que está digitando errado Sua mula Então, gente Esses foram os memes Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações E compartilhe esse vídeo Com seus amigos e familiares Tchau Até os próximos vídeos Adiós E aí E aí E aí